Agora sim eu achei a Cowgirl, agora eu vou tentar descobrir o que ela está aprontando, ela tá entrando no jogo toda hora rapaziada Olha esse avião, eita, já tinha encontrado esse avião antes, o pessoal já tá localizando ela aqui hein, vamos lá, vou tentar tirar uma foto bem legal, deixa eu ver Ai, não, 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 as pessoas entraram na frente, calma, 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 deixa eu ver como é que eu vou fazer Peraí, deixa eu subir nesse avião aqui, vai que eu tenho algum, sei lá, alguma coisa diferente nesse avião né Beleza, vem aqui, ah calma, por que que só você tem esse avião, libera esse avião pra todo mundo aí vai, pode vender por gemas, não tem problema não Mas libera pra nós, ah, agora sim eu vou tirar uma foto legal, boa, tire uma foto bacana, hum, beleza, coloquei na Yuri, coloquei Beleza, agora eu acho que é uma grande oportunidade, vou tentar investigar o que que essa mulher tá fazendo galera Ela entrou, tá parado, espera, ela tá mexendo no celular, ah, mas ela vai revelar um novo outfit Ela vai revelar, pera, vamos esconder atrás da árvore, calma, 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 pera, pera, ó, só de olho, hein, só de olho, hein Hum, ai meu Deus, vamos ver, ela tá deixando emocionar, será que ela vai colocar um outfit que ninguém tem? Ai meu Deus do céu, aí tem um menino na minha frente, assustador, é, pois é, tá assustador, tô escondido Escondi atrás da árvore, agora eu vou descobrir o que ela tá fazendo Ah, mas eu vou descobrir, pera, ela tá paradona ainda, ela tá mexendo ainda, tá, tá mexendo ainda a tropa Ah, pera, eu tive uma ideia, tive uma ideia, eu vou entrar dentro da casa dela, já que ela tá mexendo no celular Ela não tá me vendo aqui agora, então beleza, ó, entrei aqui dentro da casa dela, velho Vamos ver se ela colocou algum móvel diferente que ninguém tem Será que tem algum spoiler dentro dessa casa? Ok, vamos vasculhar aqui, tô vasculhando aqui a sala, não tô vendo nada, deixa eu ver pra cá nada Tem alguma coisinha diferente aqui? Não, não tô vendo nada, deixa eu ver o que nós temos aqui Ué, pera, o que é isso aqui? Ah, pera, nem lembro se eu comprei isso aqui Pera, ah não, acho que tem, acho que tem, custa gemas, custa gemas Nossa, já pensei que era alguma coisa nova, não é nova não, eu tenho uma vaga lembrança que já tinha Tá, beleza, vou subir lá no outro andar agora Corre, 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 corre Não, pera, 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 pera Aqui, aqui, vamos ver, ok, hein Por que você tem poste de pet aqui? Ah, acho que já existe Tá, beleza, já existe, tem a galinha, a galinha ali, beleza Hum, pra cá, ah, mas o que? Mas, ah, mas você tá de brincadeira Toda vez que a Cowgirl identifica que eu estou no servidor, ela cai fora, deixa eu ver, tá online Ah, tá de brincadeira Essa Cowgirl esconde alguma coisa, é impressionante Ela nunca pode me ver, que quando me vê, ela sai do servidor, galera Vou continuar atrás dela Vou continuar olhando se ela tá online Não quero nem saber Vou continuar investigando